Música E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e vamos comigo pra mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês um vídeo falando sobre o FIFA 18 e sua real situação na antiga geração Muitas pessoas estão me perguntando como é que vai vir um jogo para a old gen Ou seja, a Xbox 360 e o Playstation 3 Então, infelizmente, né, até que enfim, a EA soltou lá no seu site oficial Quem quiser ou está assistindo aqui na descrição É uma informação geral, pra esclarecer todas as dúvidas que geral está perguntando pra ela, beleza? Que é sobre o Playstation 3 e o Xbox 360 Beleza, o Playstation 3 e o Xbox 360 viram como a versão do FIFA 18 Legacy Ou seja, essa será a versão que viram para todos nós que jogaremos na antiga geração Mas vocês que não sabem o que isso significa podem achar que é uma coisa boa Não, pessoal, muito pelo contrário É o pior possível Ou seja, a Legacy Edition, eles vão aqui explicar aqui O que é uma edição Legacy do FIFA 18 Uma edição Legacy do FIFA 18 consiste de atualizações de uniformes e elencos Para refletir as mudanças mais recentes do mundo do futebol Conforme a data dia 25 de agosto de 2017 As edições Legacy não incluem quaisquer recursos novos ou inovações de jogabilidade Ou seja, o FIFA 18 vai ser a mesma coisa que foi o FIFA 17 Incluindo apenas novas faces, novos uniformes, os novos menus e os novos transferências do futebol Ponto, galera, só isso que vai ter de novo na antiga geração Vamos dizer que é tudo que não inclui gameplay Tudo que não inclui gameplay, tipo os menus, as novas equipes, as novas ligas licenciadas Isso pode ser que tenha Eu ainda falo que pode ser, porque depois disso E aí já deixou bem claro que não vai mudar nada Ou seja, a gameplay vai ser exatamente a mesma do FIFA 17, cara Então realmente, se você, sei lá, mano Se você acha que ainda vale a pena comprar o jogo, compre, né, cara Se você ainda acha que vale a pena pagar, acho que, 170 reais no jogo original Paga, né, cara, eu simplesmente acho que não vale a pena Beleza, quais plataformas de jogos estão envolvidas nessa edição Legacy? É claro que é para o Plexão 3 e para o Xbox 360 Muitas pessoas disseram que a versão Switch, que é do Nintendo Switch, seria o de Gen Só que aparentemente não vai ser, né, cara A versão do Nintendo Switch vai ser bem superior à da antiga geração, né, cara Há outras versões do FIFA 18 disponíveis para essas plataformas? Não As edições Legacy são as únicas versões do FIFA 18 sendo produzidas atualmente para essa plataforma Ou seja, você não vai encontrar outro FIFA 18 com melhores recursos, com mais jogabilidade Não, galera Antiga geração só vai ser FIFA 17 atualizado Exatamente isso que vocês estão vendo, galera Não vai ter novidade absolutamente nenhuma na jogabilidade que nem ainda teve no FIFA 17 No FIFA 17 ainda teve as novidades que dá para nós falar Cara, até que mudou Mas nesse vídeo de ano não vai mudar absolutamente nada A hora que você entra na partida e acaba a partida vai ser a mesma coisa como foi o ano anterior O que um jogo Legacy inclui? Uma edição Legacy do FIFA inclui toda a grande jogabilidade Modos de jogo e recursos inclusos no produto do ano anterior Mas com uniformes e links atualizados para a nova temporada Aqui já deixou bem claro, né, galera Jogabilidade, recursos, tudo do ano anterior que foi o FIFA 17 Mas com uniformes e links atualizados Como eu falei, tudo que é extra campo, vamos dizer assim Que não inclui a gameplay nem a jogabilidade Eles vão mudar Mas jogabilidade, gameplay, modo carreira, modo jogador A mesma coisa, cara, a mesma coisa Uma edição Legacy conta com a Indiana Frostbite? Não O FIFA 18 no Playstation 3 e Xbox 360 não usa a Indiana de jogo Frostbite Ou seja, usar a Indiana Ignite Isso já descarta todas as quaisquer mudanças que vocês estavam esperando nos gráficos Ou seja, os gráficos serão absolutamente os mesmos do FIFA 17 Nenhuma texturinha nova, Manoelba, não Nada de melhoria na textura, nada de polimento dos jogadores melhorado Nada, cara, nada A mesma, mesma coisa que foi no ano anterior O modo de jornada é incluso no edição Legacy? É claro que não vai ser, pessoal Não, o modo de jornada não é produzido com a Indiana de jogo Frostbite Eu acho que mesmo se o Frostbite trabalhasse na antiga geração Eles não incluiriam, né, cara Porque isso eu acho que é o grande motivo que eles fazem as pessoas migrarem para a nova geração Então, é claro que não vai ser o The Journey Isso daí eu já sabia até quando lançou o The Journey para o FIFA 17 Qual é a diferença em relação à versão normal? Edições não Legacy do FIFA estão sendo produzidas atualmente para PC, Xbox One e PlayStation 4 Edições... Edições não Legacy, é claro Essas edições contarão com melhorias de jogabilidade e inovações nos modos de jogo Que não são possíveis nas plataformas da edição Legacy Não sei porque o Nintendo Switch não estava incluído aqui, né, cara Eu já soltei gameplay, então você já sabe como é que ele vai ser, né, cara Onde devo comprar uma edição Legacy? As edições Legacy do FIFA continuam oferecendo a mesma grande jogabilidade Grande jogabilidade, né, cara, entre aspas Porque eu não acho as jogabilidades da antiga geração tão perfeita assim Modos de jogo e recursos que se esperam da série Com autenticidade inigualável, ligas, licenças e uniformes e elencos de time atualizado Não acredito que eles escreveram isso, cara Tudo por um ótimo preço Mentira! Galera, vocês realmente acham que vale a pena pagar 170 Na loja é mais barata ainda, cara Porque ele vai chegar a ser 200 reais Por um FIFA 17 com novos uniformes, cara Simplesmente você pega o FIFA 17 e baixa uma merda de um patch Que já faz isso, então faz isso à mão Você está jogando um FIFA 18 praticamente Mano, realmente é sacanagem, velho Agora realmente sabemos o porquê que eles não lançaram a demo É a mesma coisa que eu falei Galera, esquece, não vai sair mais demo, só o jogo lançado Então você que está esperando, que está em dúvida se vai comprar o jogo ou não Você já sabe como é que vai vir Se você jogou o FIFA 17, é o FIFA 17 atualizado, mano Alguma inovação ou recurso novo nessa edição Legacy? Não, não há Melhorias pequenas podem ser integradas a algum modo de jogo Mas não haverá nenhuma inovação ou recurso de jogo novo Ou seja, no modo carreira eles disseram que pode incluir uma pequenininha, pequena, minúscula alteração Que alteração vai ser totalmente significante Por isso provavelmente eu não vou nem perceber essa alteração sendo feita Beleza, aqui é o prêmio que nós ganha Pacote Jumbo, que merda, que nunca vem nada mesmo Reserve para o Xbox 360, beleza Isso daqui é que se nós comprarmos o jogo com eles, provavelmente Nós ganharemos esse grande prêmio Que é 5 pacotinhos de ouro Jumbo E você recebe a cada semana Galera, foi isso Li tudo que eles tinham a dizer Se você está esperando alguma coisa de novo Não, Mano, é bom Mas vai sair, não Não vai sair nada É o FIFA 17 com atualizações de elenco Com, provavelmente com as faces novas Só que com os gráficos do FIFA 17 para o Xbox 360 Também, é, novidades É aquela coisa que tem todo ano, né, cara Simplesmente isso, galera Fosse como um patch Eles lançassem um patch simplesmente de atualização Ou seja, o chamado FIFA 17 2.0 Mano, na minha opinião Diferentemente do PES Pelo menos na antiga geração o PES eu elogiei A Konami realmente se empenhou Fez um jogo incrível, cara Eu vou dizer que o jogo está incrível Para a antiga geração Diferentemente da Konami, eu diria E do PES 18 Eu diria que esse jogo não vale a pena comprar, galera Se eu fosse vocês Eu não compraria o FIFA 18, mano Mas eu Por eu fazer vídeos de antiga geração Para todos vocês me pedem sempre Eu vou ser obrigado a comprar, né, cara Vou comprar na loja Orison Lá, que lá está com acho que 150 Eu vou comprar, né, cara Fazer o quê? Porque eu tenho que trazer vídeos para o canal De FIFA 18 E quem sabe, né, mano Espero pegar o jogo da versão final Cara, é importante você se inscrever por isso Porque quando eu pegar o jogo da versão final Provavelmente vai ser lá Para o dia 30 desse mesmo mês Eu vou fazer uma gameplay completinha, beleza E lá eu vou falar se realmente Não mudou nada Mudou Aí o próprio EA já falou que não vai mudar nada Mas eu vou falar, sei lá Se vale a pena ou não Você comprar um jogo Então a sua última esperança É nesse meu vídeo Então você tem que se inscrever no canal, galera Clica no botão de vermelho aí embaixo Para você não perder esses próximos vídeos Estou fazendo uma, sei lá Estou top no PES 2018 E se você é antiga geração Cara, começa a jogar PES Não sei se você for muito fanboy de FIFA Aí não tem como, né, cara Porque o PES da antiga geração Está um jogo incrível E galera, deixa o seu like aqui embaixo Esse vídeo foi trazer essa informação para vocês O PES que está todo mundo me pedindo Eu estou preparando o vídeo ainda Não vai dar tempo para eu postar hoje Porque, cara, eu faço curso Eu vou para a escola Eu faço outros tipos de cursos também Eu estou precisando trabalhar E por isso que eu não estou conseguindo trazer vídeos tão cedo Eu faço preparo o vídeo quando eu chego em casa Para vocês terem uma ideia Então, realmente, por causa disso que não vai sair um tutorial de patch Porque não vai dar tempo de eu preparar para já sair hoje Por isso que esse vídeo já está saindo meio tarde Porque eu estou preparando Por isso que está até sem facecam, cara Estou fazendo um improviso aqui rapidinho Para postar hoje para vocês Então, segunda-feira sai eu ensinando A baixar o patch para o Xbox 360, beleza? Eu vou ficando por aqui, galera Se inscreve no canal, deixa o seu like Até a próxima E falou! E aí 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 Obrigado.